Vamos dar início a entrevista com o diretor de futebol da equipe do Botafogo, Paulo Pelaipe. Pelaipe, como fica a programação do Botafogo para a próxima temporada, para o ano de 2024? João, nós estamos há bastante tempo trabalhando no projeto, na organização já do ano de 2024. Nós iremos iniciar as nossas atividades no dia 26 de dezembro, às 15 horas. Os atletas irão se apresentar para iniciar os treinamentos para o Campeonato Paulista, que se inicia no dia 21 de janeiro. O departamento médico, a área de saúde do clube, já vem fazendo os exames nos atletas. A área de fisiologia, a área de preparação física, já vem orientando os atletas para que eles trabalhem nesse período de descanso que, por lei, eles têm direito, que é os 30 dias de férias. Então, a gente está tomando todos os cuidados para que os jogadores se apresentem numa situação regular, no dia 26, e aí nós iniciamos a nossa pré-temporada. Fomos pegos de surpresa, tivemos realmente, foi uma surpresa muito grande a saída do Marcelo Chamusca, porque nós, como ele mesmo falou em várias entrevistas, nós vínhamos conversando, trocando ideias, vendo atletas, já temos contato com alguns jogadores, temos pré-contrato já formalizado, entendeu? E agora nós fomos obrigados a manter um recuo, até porque o nosso foco era totalmente reforçar a equipe para o ano de 24, que nós vamos reforçar a equipe, sabemos que a equipe precisa de reforços, que a equipe precisa de reforços, porque nós queremos jogar a Série A em 25, o Botafogo respeita todos os adversários da Série B, que vão estar no próximo ano, mas nós vamos nos preparar para que a gente possa estar entre os grandes em 25. Isso aí nós falamos há dois, três anos, quando nós chegamos aqui, até as pessoas achavam que era um plano muito ousado, que nós estávamos sonhando, e não, essa era a nossa realidade, nós queríamos sair daquela situação que nós encontramos aqui, Botafogo na Série C, saímos, conseguimos ir para a Série B, esse ano trabalhamos para nos manter na Série B, trabalhamos e dissemos que nosso objetivo maior era esse, e nós conseguimos esse objetivo com tranquilidade, a pontuação foi alcançada, revelamos alguns jogadores, e agora o nosso objetivo, vamos trabalhar para que nós, em 2025, estejamos entre os grandes do futebol brasileiro, a Série A. estamos nos preparando para isso, a estrutura é muito boa, temos uma equipe técnica, de retaguarda, uma comissão técnica, que é a comissão técnica permanente do clube, e que nos atende em todos os setores, temos bons profissionais na área médica, na área de fisiologia, na área de fisioterapia, na área de preparação física, na área de nutrição, então, realmente, o Botafogo, agora, está trabalhando com essa mentalidade, por isso, nós estamos também analisando muito bem quem vai ser o profissional que vai vir trabalhar no Botafogo. Como eu disse anteriormente, nós fomos pegos de surpresa, recebemos a notícia, na segunda-feira passada, eram 14 horas, o treinador nos procurou, dizendo que ia sair, porque tinha recebido uma proposta do mundo árabe, e às 19 horas, já não estava mais em Ribeirão Preto. Então, realmente, foi uma situação que nós respeitamos, mas não esperávamos. E, a partir dali, passamos a conversar com o presidente e ver quais os profissionais que virão para o Botafogo, além do treinador, um auxiliar técnico, que é importante. E nós temos pressa em fazer a contratação, mas nós temos a cautela necessária, a calma necessária, e estamos avaliando e pensando bem no próximo nome que virá para comandar o futebol do Botafogo, porque, realmente, o objetivo está traçado. O objetivo é o acesso à Série A. Essa é a permanência no Campeonato Paulista, isso aí é obrigação nossa, fazermos um bom Campeonato Paulista. Nós temos, praticamente, a vaga segurada na Copa do Brasil, com o desempenho do Palmeiras e do RB Bragantino no Campeonato Brasileiro. Então, também queremos fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. Esse ano nós já fomos até a terceira fase, queremos ir mais longe, e estamos nos preparando, estamos procurando jogadores que venham para qualificar o elenco, aqueles jogadores que irão permanecer em 2024 no clube. E, Pelai, como é que está essa busca pelo novo treinador? Você comentou um pouco como é que está o andamento das negociações. Nós fizemos uma avaliação de mercado, temos dois, três nomes que nós estamos conversando, e temos um nome da nossa preferência, e vamos ver se a gente consegue fechar até o final de semana com esse profissional. E, em relação ao Chamusca, você comentou um pouco, foi pego de surpresa o clube, é basicamente isso, né? Sim, é importante que o torcedor entenda que, assim como, às vezes, o clube chega num momento que acha que o treinador não está rendendo aquilo que o clube espera, que o torcedor espera, não está tirando dos atletas aquilo que eles têm condições de dar, e a gente troca de treinador. Então, a gente respeita, foi uma opção do técnico, recebeu uma proposta, recebeu uma proposta muito vantajosa, e a gente respeita. Agora que nós fomos pegos de surpresa, isso é uma realidade, né? Porque nós, o próprio treinador, em várias entrevistas que deu para vocês aqui, sempre disse que gostaria de ficar no Botafogo, terminar o ciclo, e estava participando ativamente da formação do plantel e do grupo de 2024, mas recebeu uma proposta, tomou a sua decisão, e nós respeitamos muito, porque a gente tem que respeitar os profissionais, e desejamos sorte a ele, desejamos sucesso. Foi tão rápido, foi tão rápido, o Chabusca saiu tão rápido, que nem se despediu de mim, por exemplo, de tão rápido que ele, da pressa que ele tinha, porque ele tinha que dar a resposta, ele tinha que sair, ele tinha que estar no Catar, naquela semana mesmo, que ele, nós falamos, às 14 horas, e o homem desapareceu, foi embora, porque tinha pressa de ir para Salvador, e depois ir para lá, para o Catar, mas faz parte, faz parte do processo, e a gente entende, e respeita muito, e agradece o trabalho dele, e foi muito correto conosco, foi sempre muito decente, e sempre muito aberto ao diálogo. E agora é a vida nova, nós vamos partir para um outro profissional, e esperamos que esse profissional venha nos ajudar, e conquiste os objetivos que nós queremos, que é o acesso em 2025. E pela Bota Fogo tem mais um jogo, o último da temporada, diante do Londrina, existe essa possibilidade, de aproveitar mais jogadores do Sub-20, nessa partida? Olha, eu vi os questionamentos, aí no final de semana, que é só a respeito, do aproveitamento dos jovens, é importante, que a gente até faça, um retrospecto, da categoria Sub-20. Quando nós chegamos aqui, o Bota Fogo estava numa situação difícil, tinha caído, eu cheguei aqui no dia, que o Bota Fogo jogava o último jogo, contra o Operário, na Série B. Nós tínhamos 29 dias, para fazer uma equipe, para iniciar o campeonato de 2021, em função da pandemia. O campeonato de 20 acabou, o campeonato da Série B acabou, no final do mês de janeiro de 2021, e o campeonato, não houve nem férias para os atletas, já iniciou no dia 27 de fevereiro de 2021. E a categoria de base, em função da pandemia, estava parada. Não tinha competições. E aí, a gente iniciou um processo de recuperação da base. O profissional que estava aqui saiu. Nós contratamos um profissional que nos ajudou bastante. foi o Nagib. Depois o Nagib saiu, porque voltou para a sua cidade, recebeu uma proposta de emprego financeiro para ele. Mas nós agradecemos muito o trabalho que o Nagib fez, que foi um trabalho muito difícil, muito duro, que é o trabalho da reconstrução, do início de todo o trabalho. E depois nós tivemos a felicidade de contratar o André Leite, que aceitou a nossa proposta, um profissional, 12 anos de Atlético Paranaense, 8 anos de Curitiba Futebol Clube, um dirigente, que foi campeão brasileiro sub-20 em 2022, com o Curitiba, 21 ou 22. E aí ele veio para cá, vai completar um ano do trabalho. E esses frutos que começaram lá atrás, e agora que o André deu continuidade, nós já conseguimos fazer uma belíssima campanha no Paulistão, sub-20 esse ano. O Botafogo ficou entre os oito colocados. Na fase classificatória, teve a quarta melhor campanha entre os clubes paulistas. Clubes como o Santos, o Corinthians, não ficaram entre os oito. Isso aí mostra como é difícil, o quanto é difícil o campeonato paulista sub-20. O Botafogo terminou com a quinta melhor campanha, na quinta colocação, de toda a sub-20. Isso é o que eu quero agradecer e elogiar o trabalho do André Leite, do treinador, do professor Ricardo. E esses meninos estão sendo olhados com todo carinho. Tem alguns jogadores. Para 2024, nós pensamos de cinco a seis jogadores fazerem parte do grupo principal do Botafogo, depois de encerrada a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São jogadores que vão ser inscritos na lista B do campeonato paulista. Para esse jogo de Criciúma, nós tivemos o cuidado, porque nós temos que ter o cuidado, nós temos que ter a responsabilidade no lançamento desses jovens. nós não pudemos pegar um jovem e lançar e interromper a carreira em função. Então, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, ia ser uma guerra dentro do campo, como foi, mas com lisura, com a vitória do Criciúma foi justa, foi merecida, pelo esforço lá e pelo que produziu durante os 90 minutos. mas a gente sabia do tamanho desse jogo e era muito temerário lançar os meninos e colocar uma responsabilidade neles maior do que o necessário. Mas, para esse final de semana, que nós vamos ter um jogo mais tranquilo, um jogo dentro de casa, nós vamos aproveitar alguns aí que vão ser relacionados, nós vamos ter uns 5, 6 meninos relacionados que vão concentrar e alguns vão fazer parte do jogo dependendo daquilo que o José Leão, que é o auxiliar técnico da casa, que vai ser o responsável por esse último jogo contra o Londrina, dentro daquilo que ele achar necessário, os jogadores do sub-20 vão ser aproveitados, mas nós temos aí bons meninos que nós acreditamos muito, o lateral direito, o Tortelo, o William, o Cadu, são jogadores, o Rana, são jogadores que vêm sendo olhados com carinho, vêm sendo olhados, além de serem olhados, vêm sendo trabalhados para ganhar o espaço, que é importante, assim como o Caetano ganhou o espaço, há dois anos atrás e foi vendido para o o o RB Bagantino, está lá, o Botafogo ficou com um percentual hoje de 20% numa futura venda, né?